E a gente começa hoje uma boa notícia, o Acre tem a maior queda no número de mortes violentas do país em 2021. Foram 181 assassinatos registrados aqui no ano passado. Reportagem na tela. Após a instalação de grupos e facções criminosas no Estado, a ação e o poder dos criminosos aumentavam a todo momento. Os bandidos tinham como propósito fortalecer o crime organizado. As forças de segurança precisaram agir muito e rápido. E o resultado surgiu em números. O Acre hoje é o Estado com o maior registro de queda no número de mortes violentas em todo o Brasil. Os principais fatores responsáveis por isso, segundo a segurança pública, são a integração das forças de segurança do Estado, a intensificação de operações, a retomada dos presídios, a descapitalização dos grupos criminosos e a estabilização de territórios das facções criminosas. Em 2020, o Estado do Acre registrou 292 mortes violentas. Já no ano seguinte, 2021, foram 181 ocorrências, o que representa uma redução de 38%. Dentro desse universo estão as mortes por homicídio doloso, quando há intenção de matar, por latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e por lesão corporal seguida de morte. Apesar dos números ainda serem bastante significativos, essa redução é muito bem avaliada, como uma resposta positiva à intensificação das ações da segurança pública. O alcance inicial dessas estratégias atendeu à expectativa daqueles que participaram do processo de planejamento, mas enfatiza aqui o caminho da integração, do enfrentamento aos crimes transfronteiriços, da imposição de disciplina e ordem nos ambientes prisionais, é fator fundamental para que nós possamos levar à sociedade uma segurança que ela necessita para os exercícios de seus direitos. Há indícios de que as facções ainda estão atuantes no Estado e também por esse motivo, que novas estratégias de combate à violência continuam sendo desenvolvidas e adotadas. E o que é esperar são ações mais de defesa social. Nós percebemos que as ações de defesa social, capitaneada pelo programa Acre pela Vida, agregada, a melhor resposta operacional da força de segurança é fator fundamental.